Olá pessoal, na semana 5 nós vamos iniciar um assunto bastante interessante também para o contexto da disciplina, que são os midwares para a internet das coisas. Já vimos um pouco sobre isso, disciplinas com a Contra 180, mas aqui eu vou destacar os aspectos mais gerais e focar nas próximas aulas em midwares, ou ferramentas, ou plataformas, mais voltadas para o contexto de internet das coisas, em função da quantidade de dados gerados e como que esses midwares, essas plataformas, podem nos auxiliar para lidar com os dispositivos que geram esses dados e para analisar esses dados que são gerados também. Então, o roteiro da aula envolve uma introdução sobre os midwares, a motivação dos mesmos, alguns exemplos, dos quais nós vamos mostrar alguns nas próximas aulas, as características mais específicas deles, e também durante a disciplina, deixar o material para vocês, não necessariamente nessa aula, mas nos próximos, de como instalar e configurar esses midwares, em um ambiente container, por exemplo, ou num hardware exclusivo, os desafios que envolvem a utilização e concepção dos midwares. O que é o midwares? O midwares é uma camada, do ponto de vista do contexto do SEO, é uma camada entre o sistema operacional e diversas aplicações distribuídas. A vantagem do midwares é que ele esconde toda a complexidade que um desenvolvedor ou um usuário teria para lidar com o acesso aos dados num disco, do ponto de vista mais físico, interface com o sistema operacional, interface com a placa de rede, sem fio, com fio, enfim. Ele faz a ponte entre as comunicações de baixo nível do sistema operacional e as abstrações da linguagem de programação. Fornece abstração e infraestrutura de programação comum para as aplicações distribuídas. Então, basicamente, é um elemento que intermedia o que o usuário quer com o que o hardware tem a oferecer. Essa é a concepção mais padronizada de midwa. E aí, se a gente for subindo na camada que envolve as comunicações na pilha da CPP ou as partes que fazem parte do sistema computacional, levando em consideração a SEO, você vê que esse termo pode ter várias funcionalidades além dessas padronizadas. Bom, então nós temos essa figura mostrando as aplicações distribuídas, o midwa aqui no meio e o resto com o que ele faz interface. Então, ele faz interface com as bibliotecas de comunicação do SEO e com as aplicações distribuídas aqui em cima. Então, um midwa com o Open Hub, por exemplo, é um midwa que ajuda a lidar com a automação de um ambiente, de uma indústria, de uma empresa ou de uma casa, sem se preocupar em como que o usuário não tem que se preocupar em como que o midwa se comunica com o sensor, mas alguém desenvolveu um módulo para a comunicação do midwa com o sensor, obtendo as informações, os comandos da interface do usuário. Então, na parte de midwa, nós temos basicamente a organização das chamadas que mostram da invocação de objetos, do ponto de vista de comunicação, protocolos, sockets, escolhas de protocolos da camada de rede, IP, o outro protocolo da camada de rede, o protocolo da camada de transporte, TCP ou DP, e na parte física, que fica um pouco mais abaixo aqui, é bits, como lidar com os bits e os bytes transportados via canal de comunicação, via meio físico, seja ele meio aéreo ou meio cabeado, com as diversas tecnologias de comunicação. Então, o midwa é fundamental para construir aplicações, há vários tipos, aqueles que são orientados a mensagens, aqueles que são orientados a chamadas remostra de procedimento, que são os mais antigos, aqueles que são orientados a objetos, aqueles que são baseados em eventos. Então, o midwa pode ser desenvolvido baseado nas concepções da aplicação. No contexto de IoT, é muito interessante desenvolver midwa baseado em eventos, porque os dispositivos capturam informação do meio, e baseado na informação capturada, eles geram eventos, esses eventos geram um resultado que são propagados. Então, é muito comum e natural, nós termos midwa orientado a eventos, em sua essência, e também, em conjunto com essa funcionalidade, como que eu transformo esses eventos em mensagens e como eu propago as mensagens. Então, digamos, é um misto de midwa orientado a eventos, com midwa orientado a mensagens também. Qual que é a motivação para o uso de midwa? Bom, o nosso objetivo aqui, que é falar mais do contexto de internet das coisas, é que muitos dispositivos produzem muitos dados, e esses dados são produzidos em formatos diferentes, esses dados são produzidos por dispositivos de marcas diferentes, que têm operações diferentes, com capacidade de processamento e armazenamento também distintos. Então, naturalmente, há uma heterogeneidade de estruturas, de forma de propagação, de frequência de propagação, de tamanho de dados propagados e do próprio hardware em si. O ambiente, ele é fracamente acoplado, então você tem sensores e dispositivos produzindo dados, outros consumindo esses dados, de uma forma, em geral, muito assíncrona. Então, no contexto de quem consome dados, nós temos aí dispositivos que estão, que representam o usuário final, que estão de posse do usuário final, que é muito comum consumir dados da web, consumir dados de dispositivos diretamente, ou por intermédio de gateways, celulares, tablet, desktop, notebook, enfim. E os próprios dispositivos, não necessariamente com um cliente, um usuário consumindo, mas os próprios dispositivos consumindo dados entre eles. O ambiente influencia muito na construção do Midler, então, esses ambientes podem ser os mais variados possíveis. Agora, com a disseminação do 5G aqui no Brasil, a tendência é se tornar muito comum nos ambientes inteligentes. Então, o que a gente chama de construções inteligentes, smart building, smart home, enfim. Então, a ampla capacidade de transmissão de dados do 5G vai propiciar, logicamente, a construção de novas aplicações que geram muitos dados, que precisam de muito processamento, inclusive armazenamento e recuperação. Então, o ambiente pode envolver museu, empresas, independente do porte, cidades, shoppings, sua própria casa, enfim. Então, um ambiente verdadeiramente inteligente, na minha concepção, eu começo com um ambiente muito pequeno. E se a gente pensar em uma unidade de células, então, essa é uma célula pequena que conversa com uma maior, em anéis concêntricos, e a gente vai propagando essas informações e as tecnologias e os mecanismos de comunicação de forma a intercambiar as escalas. Então, em uma sala, em um prédio, em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país, enfim, essa é a ideia mais abrangente. Os midros são utilizados para várias ações, para integração, para midros, para lidar com interfaces, para transmitir dados, para fazer automação, para desenvolver novas aplicações e para otimizar as aplicações. Os que nós vamos discutir em breve são muito atrelados à integração, à disponibilização de interfaces, à automação, e que nos ajudam, inclusive, a transmitir e gerenciar dados. Bom, vamos discutir agora, então, a utilização dos midros e nós vamos focar, de um modo geral, naqueles que envolvem integração e automação, que são aqueles que estão mais ligados aos que nós vamos mostrar nas próximas semanas, como o Open Hub, o Open Remote, o Dojo e o Home Assistant. Embora, esses midros também trabalhem com transição de dados, com gerenciamento de interfaces, e outros que lidam com desenvolvimento de novas aplicações. Facilitam o desenvolvimento de novas soluções, além daqueles que são utilizados para otimizar aplicações. Então, a integração e a automação, essas características, elas são preponderantes, especialmente nos midros para lidar com dispositivos de IoT. Então, um usuário que deseja tornar seu ambiente inteligente, com sensores, ele vai precisar de um sensor, ele vai acoplar esse sensor no ambiente e de uma solução em software para lidar diretamente com hardware, com dispositivo embarcado. E a ideia do midrower casa muito bem com isso. Consigo fazer isso. Esse midrower com uma aplicação cliente, usando uma interface no celular ou até mesmo no desktop. A gente consegue, por exemplo, fazer acesso a todo o ambiente, sensoriado, utilizando esses midrower. Então, a vantagem deles é que eles já são preparados para que, uma vez você tendo os dispositivos, eles sejam facilmente acoplados à solução de software e você passe a usar rapidamente. É isso que nós vimos, inclusive, quando mostramos um exemplo na disciplina de protocolos de comunicação IoT, a Conta 380, é a utilização do Sonoff com um aplicativo para abertura e fechamento da válvula, solenoide, para ligar e desligar a lâmpada. Esse mesmo aplicativo, que é o E-Link, ele tem uma versão web que permite você lidar com os dispositivos. Então, veja, é muito mais que uma aplicação, embora o midrower também, na sua essência, é uma aplicação e um programa, em execução, mas é uma aplicação mais robusta e modular, com várias peças, em cada uma delas sendo responsável por alguma ação com o dispositivo. Alguns exemplos envolvem, por exemplo, um usuário poder estar em um shopping, conectado a uma rede sem fio do local, o ambiente de detectar o usuário por meio de alguns mecanismos de autenticação e disponibilizar a informação sobre, por exemplo, comida, sobre uma loja que ele gosta, para ele comprar alguma coisa, enfim. No mesmo shopping, tem um midrower, ou acoplado a esse midrower, um componente, uma parte dele que está atrelada ao sistema de reconhecimento racial que pode indicar que aquele usuário que entrou no shopping foi a juíza da justiça. e emite um alerta, por exemplo, para a polícia militar ou para a segurança do local para acionar a polícia. Isso vale, inclusive, também, não só para os ambientes internos, há sistemas disponibilizados em rodovias, nas cidades, em grandes cidades, que permite identificar pela placa do carro se aquele carro é clonado, se o carro é roubado, se o carro tem algum problema com a justiça, enfim. Então, algum midrower que se integra ao hardware, no caso do carro, uma câmera captura a informação do ambiente e joga essas informações para uma solução computacional desenvolvida em software que interage direto com ele. Essa solução é acoplada, pode ser acoplada em diversos outros hardware, não só a câmera, por exemplo. Um outro exemplo envolve, e nesses exemplos de modo geral nós temos alguns aspectos que fazem parte do ambiente relacionado ao midrower, que é muita conectividade, ciência do contexto, então qual é o contexto que eu estou inserindo, eu preciso conhecer o contexto, o contexto tem relação com o ambiente, as capacidades que o ambiente tem de produzir dados baseados nos dispositivos que são ali implantados, os equipamentos para sensoriar esses ambientes, o software para processar os dados oriundos desses sensores, e um problema que é característico, que o midrower tenta minimizar, e graças a ele que nós conseguimos lidar com dezenas, centenas e milhares de dispositivos no contexto de IoT, que há sempre uma quantidade muito grande disso, e a tendência é ter mais ainda, com a medida que você tem bandas de comunicação disponível para o tráfego de dados. Então, como é que a gente padroniza, no contexto agora da coleta, como é que a gente padroniza a coleta desses dados? A padronização envolve a mecanismo de comunicação, envolve o protocolo de transmissão de mensagem, em arquitetura de software o modelo padrão de troca de mensagem, então são várias coisas que o midrower tenta generalizar, independente se sair um novo dispositivo ou um novo sensor no mercado para ser acoplado no ambiente. Então, o midrower é importante, embora ele traz uma sobrecarga em toda estrutura de comunicação, na coleta, no armazenamento, na propagação dos dados. Mas, digamos assim, que abre aspas, é um mal necessário, fecha aspas, dado a grande heterogeneidade de todos os atores que participam das soluções. Bom, há uns desafios também envolvendo o midrower, que é a questão de múltipla escala e da qualidade dos contextos. Em relação à escala, a gente precisa considerar o gerenciamento do contexto distribuído em várias infraestruturas de redes expondo várias escalas. Então, nós estamos falando de dispositivos que estão em ambientes locais, gerando dados para uma nuvem que tem uma aplicação que conversa com outra nuvem, propaga esses dados para uma outra nuvem que vai atuar em outros dispositivos que estão em uma localização geográfica a mil, dois mil quilômetros do primeiro grupo de sensores. Então, com a internet, com as redes de comunicação, isso é possível, factível, e em um intervalo de tempo muito curto. Então, o intervalo de tempo entre você acender uma lâmpada na sua casa no interruptor fisicamente e você acionar essa lâmpada pela internet é praticamente quase que o mesmo. Há um delay na comunicação, mas é muito rápido dado a tecnologia de transição de dados que nós temos hoje em altas frequências, inclusive. E a qualidade do contexto? Escolher metadados do contexto. Tem uma questão também relacionada a fazer esses dispositivos funcionarem que impactam na coleta que é o quanto de dados eu posso coletar e como que eu posso padronizar esses metadados de dispositivos que envolvem a característica, o número serial dele, especialmente que é importante eu saber identificar o número de séries desse dispositivo para posteriormente fazer troca em caso de falha, a frequência com que ele emite informações, então ter essa quantidade de informações para tomar algumas decisões olhando para o dispositivo e como que ele impacta na solução geral, envolvendo coleta, propagação, armazenamento e tomada de decisão final. Bom, outros desafios envolvem privacidade, então o Midler quando desenvolvido ele precisa respeitar a privacidade dos proprietários do contexto e não revelar informações do que é necessário, então a gente está trabalhando com aquisição de informação em conjunto com os dispositivos, usando uma solução de software que obtém essas informações. Então, a interação do Midler com o ambiente só deve ser feita mediante a autorização de quem é dono daquele local, daquele ambiente. Por isso que é um tanto quanto complicado e remonta a questão da segurança, a questão de você gerenciar um ambiente remoto, totalmente remoto, usando uma aplicação especialmente que é desenvolvida por um terceiro e hospedada por um terceiro. Então, eu praticamente acho mais relevante considerando a questão da privacidade você ter uma solução de integração e automação dos seus dispositivos local do que usar uma solução em nuvem. Embora para os usuários mais leigos você ter o software na nuvem interagindo com o seu dispositivo em casa é mais fácil. Você não tem que configurar servidor, você não tem que ter uma rede isolada para isso, enfim. Mas, do ponto de vista da privacidade é mais preocupante. Então, o usuário em particular, ele que deve ter o controle do porquê instalar, quando instalar e onde e como as suas informações são compartilhadas. Então, você detém as informações e você decide se propaga ou não. E um middle em particular é muito interessante que é o Home Assistant que permite você manter os seus lados com você. Então, embora haja outros mais parrudos, mais componentes, mas esse em particular é um middle bastante interessante desenvolvido por uma ampla comunidade. Existe inclusive uma aqui no Brasil brasileira que ajuda a desenvolver o Home Assistant. Embora o middle facilite desenvolver novas soluções, ocultar diversas complexidades e apresentar APIs, é preciso escolher o middle adequado para o ambiente e para a solução que você quer dar. Então, o ambiente é um aspecto a ser considerado. Se o ambiente é suscetível a ser escalável ou não, ele vai gerar muitos dados, usou pouco, eu vou conseguir processar esses dados local ou remoto, enfim. Então, a escolha de decisão de qual middle utilizar para resolver um problema de automação ou para automatizar o ambiente ou para tornar com base na automação esse ambiente inteligente, com base na captura de dados do ambiente, é fazer essas perguntas primeiro, que há vários com várias características, vários middle com várias características. Bom, essas são as referências para a aula de hoje, pessoal. Lembrando a atividade avaliativa, participação nos fóruns e discussão dos desafios da semana. Até a próxima. Música 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 Música